Pelo apoio Olha, isso aqui foi uma bênção de Deus Que Deus lutou no nosso caminho Que Jesus abençoe ele, abençoe a família dele Amém, obrigado Tem muita saúde, muitos anos de vida Pra você lutar Não só pra mim, né? Boa tarde Eu pensei que ele não vinha mais Aqui a gente só não vê se não der certo mesmo E o senhor, como é que tá? Mais ou menos Tá mais ou menos? Mais ou menos Mas tá bom que tá sentado Mais ou menos É? Mais ou menos E aí, quando é que vai fazer a cirurgia? Mais ou menos Não, a cirurgia Não é, não é feio que não É, foi adiada pra quarta-feira Quarta-feira? Porque teve um pré-visto Previsto no Recife Que o doutor era lá, né? Professor Rogério Aí ele mandou a menina adiar Pra marcar pra quarta-feira Dia 26, se Deus quiser Dia 26 nós tamo lá Não de Jesus É Mas vai dar certo em nome de Jesus O senhor vai ficar Se Deus quiser Nossa Senhora E o chapéu tava pra trás Mas vai ficar bom em nome de Jesus Se Deus quiser Animado todo Já deu umas carreiras aqui já, hoje? Não, eu corri pra cima pra não cair Oi? Ei, me diga uma coisa Se eu souber É... A gente veio aqui Diga Pra fazer a prestação de contas Duas pessoas entrou em contato lá Novamente Comigo, tá certo? Doaram Um doou 10 reais E outro doou 20 Aí a gente teve que vir Fazer também a prestação de contas Tá certo? Do que entrou Eu tive que ir em Serra Talhada Pra sacar o dinheiro do senhor viajar Pra... Pra... É Barco Verde, né? Barco Verde Barco Verde Não adianta a gente tá só vindo Fazer vídeo com o senhor E não trazer Alguma coisa Tá certo? Pra tá ajudando Na causa do senhor Eu espero que a gente possa ter Ajudado vocês Ajudou Ajudou demais Ajudou, né? Bastante Graças a Deus Uma benção de Deus E Deus primeiro É, primeiro Deus, né? Pronto Mas vocês fizeram aqui Eu nunca tinha visto uma coisa dessa Tem dia que eu perdi o som, imagina O pessoal aí do canal Tava doidinho pra ver o senhor sentado Mas por conta Agora eu tô vendo Tão vendo, né? O senhor tirar o chapéu Que eu fico mais feio Ah, é É bem simpático O seu José Neto Conhecido como Seu Dudu Mais ou menos Me diga uma coisa A geladeira foi aprovada A geladeira que foi comprada pra ela Quem sabe ela Eu não sei Mas tomar alguém gelado ou não? Então não Foi tomar da gripe Da gripe E tem uma coisa E a gripe começa numa júria Ah Tá certo Dando Zerezinha Chega mais próximo pra gente Pode entrar? Pode, ô chefe Então Então Eu vou entrar Tá certo Pra mim acertar As contas Com a sua esposa Muito bem Muito bem Com o valor que vocês vão precisar Pra tá indo A convite Tá bom? Se Deus quiser Foi bom ver o senhor sentado Foi muito bom ver o senhor sentado E os seguidores aí do canal Também É Eu? Eles não é que estão vendo lá Estão vendo Seus filhos estão assistindo o senhor Aqui pelo celular Após diga lá no acertinho de eu não Que eu sou um filho Como é que é? Diga lá no acertinho de eu não Que eu mento mais que é cachorro de terra Mente muito, é? É Mas me diga uma coisa Como é o nome dos seus filhos? O nome deles? Eu sei Sim Deixa eu ver se o senhor tem uma memória boa Quem sabe ela? Não sei não Não sabe também não? Fala lá Então atingiu a cabeça também o problema Ela tá até nos cabelos Ela tem uma banda Você não sabe mais o nome dos filhos? Rapaz Eu não sei não Tá lembrado não? Não Eu não vou dizer o senhor Que eu tô lembrado Que eu não tô Só sabe por apelido O senhor tá conversando aqui A sua esposa tá aí Quando pararam de conversar Eu não sei nem o que foi O senhor se esquece? É A cabeça rodou É Mas é assim mesmo O senhor tem o apelido deles? Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? Olha pra aqui Que eles tão vendo o senhor Então? Ah Ih rapaz O apelido dos meus filhos Sabra Deu pro branco Deu pro branco O mais velho é Sérgio Sérgio O passado mais velho Ah A menina perto dele se chama negra Negra E o outro que é? Doutor 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 Esse se chama César Eu chamo com ele doutor Certo E o que veio hoje? O que veio hoje? O que veio hoje? E o que veio de hoje? Galego E o que veio hoje aqui Fazer uma visita? Galego, é? Galego Certo Manda um É o mais novo Manda um beijo aí pra eles aí Um abraço aí Mais ou menos Beijo, abraço E um Eu sei conversar não Muito bem Muito bem Se fosse uma junta de boa Eu sabia Sabia Sabia, né? Mas o senhor O senhor trabalhou muito em roça? Não Eu criei trabalhando em roça Em roça, né? Foi Roça e carregando lenha Cortando lenha Fazer carvão Aliás, eu vou dizer o senhor Nesse fim foi criado Eu queimando carvão O senhor no caso Era cavoeiro Não era? Tirava carvão Pra sustentar a família Era Tirava na cesta Enchia o forno na cesta Entregava ela aqui Ela vinha fazer a feira E ia pra lá Foi uma vida sofrida, não foi? Mais ou menos Mas o senhor gostava de Trabalhar? Eu gostava Eu e o senhor não trabalha aqui Não tem pé nem móvel Eu não sabia estar parado não De jeito nenhum Ou eu estou parado Porque não posso andar Fiz parado que nem um camaleão morto Mas a vida da gente é assim mesmo É, vai Anda e desanda, né? Anda e desanda É uma roda gigante Uma hora precisa estar lá em cima Outra está lá embaixo Não faz roda gigante não Porque eu não tem Que tinha aí Quando chegou lá em cima Eu quase dava um passamento Nossa senhora Tem medo de roda gigante? Tem E a bicha rodou Chegou lá em cima Eu fiquei parado lá O divado Nossa senhora Agora Foi essa vez Que eu mais montei Pronto Depois eu vou entrar aqui dentro Para sentar com Dona Terezinha Viu? Está certo? E eu fico muito agradecido Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu vou lá juro Bom gente Estamos aqui com Dona Tereza Mudou aqui O lado da estante Foi Foi Dona Tereza Foi Então senta aqui Porque aqui fica entrando Claro O quarto dele Aí ele não dormia Desse carro Desse lado Eu mudei para ele Está certo Muito bem Entra o caderno Com o nome das duas pessoas Deixa eu pegar lá Maria Aparecida Doou 20 E Norberto Doou 10 Aí a gente tinha Dois mil No caixa Né? Bom Aí hoje Hoje eu fui Na cidade Que faltou pegar Só para sacar Mil reais Depois da semana E hoje eu fui De novo Para sacar Mais mil Está certo? Aí esses 30 reais Eu coloquei Combustivo Pode ser assim? Pode Você podia ter tirado Mais Estava bom demais Pronto Então sentar com a senhora Porque Vocês vão precisar Muito aí Nessa Cirurgia De Senhor José Neto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Vinte Quarenta Sessenta Oitenta Cento Dois mil reais Está certo? Está certo Obrigada Jesus Abençoe Amém Todos vocês Essas pessoas Que estão nos ajudando Que Jesus Abençoe Dê em dobro Que nunca falte Dando muita saúde Muitos anos de vida Paz e felicidade Para todos Amém Dona Teresa Agradecer ao nosso Pai Criador Tem causas Que a gente coloca E não sai nada Tem outras causas Que o pessoal A história viraliza Chega em muitas pessoas E o caso de vocês Foi um vídeo Que foi mais além Entendeu? Do que a gente esperava Chegou Chegou essas ajudas Mas a gente só pode Continuar Fazendo vídeo Com as pessoas Se chegar ajuda Eu não quero Eu não quero Estar fazendo vídeo Aqui com a senhora Só para mim Estar ganhando visualização Em cima da história Da senhora Está certo? Mas se chegar ajudas Para a senhora E para o seu José Neto Eu venho aqui E faço a prestação de contas Mediando tudo isso Que a gente passou aqui Tem o que? Tem dois meses? Três meses? Três meses Três meses, né? O que a senhora tem para dizer Para esses seguidores Que abraçou a senhora Abraçou o seu José Neto Abraçou também a gente Porque Eu não vou mentir para a senhora Tem pessoas que Chegaram para ajudar O seu José Neto Disseram Olha, Edmar É cem reais para o José Neto Trinta reais É para abençoar a sua vida Para você botar um combustível Então Nisso tudo Eu também fui Abençoado Com a história de vocês Entendeu? Então Eu quero agradecer De todo o coração A senhora Seu José Neto Por ter também Confiado no nosso trabalho Entendeu? E A minha vontade mesmo Era poder levar a senhora E fazer esse tratamento Para a senhora Voltar E ter um sorriso Tranquilo novamente Mas O vídeo vai rodar E quem sabe Tudo vai dar certo É Para nada Para Deus nada é difícil É verdade É verdade E outra coisa gente Que eu descobri aqui É cantora Cantora Mandou 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 uma música Para mim E eu pensei assim Quem é essa? Eu tenho muito vídeo Muito vídeo Cantando Todo tipo de música É fora Tudo Tudo Muito bem Eu faço E tem a voz Tem a voz bonita Tem a voz bonita Poderoso O que ele fez na minha vida E fez na vida de vocês Para nos ajudar Eu só tenho a agradecer Que Jesus cubra todos De bênção E De muitos anos de vida A todos Abençoe todos O lar deles A família deles Toda E de muitos anos de vida A vocês Amém É o que eu tenho a agradecer Gente E Que Deus abençoe todos E todos Fiquem na paz do Senhor Amém Bom gente Um forte abraço A todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado Pelo apoio Olha Isso aqui Foi uma bênção de Deus Que Deus lutou No nosso caminho Amém Que Jesus abençoe ele Abençoe a família dele Amém Obrigado Tem muita saúde Muitos anos de vida Para você lutar Não só para mim Dona Tereza Para ajudar Ajudar mais pessoas Que a gente precisou Foi ele Amém Eu vou Eu vou dizer para a senhora Que ultimamente Não tem sido fácil para mim Algumas pessoas estavam perguntando Por que eu não tinha mais Postado o vídeo Nesses últimos dias Eu tenho passado dificuldade Com a construção Construção da minha casa Minha mãe Quase vai a óbito Ela melhorou? Melhorou E meu sobrinho E meu sobrinho Está na UTI Entendeu? Então Tudo foi assim Eu perdi até o ano De fazer vídeo Entendeu? Eu estava até pensando Em parar aí Com o canal Porque a gente fica Sem ano Entendeu? Porque a coisa mais difícil Que tem É a gente Ajudar o próximo É a coisa mais difícil Que tem na terra Fazer o mal É fácil Agora fazer o bem É difícil Então eu andei Pensando em parar Com o canal Mas por outro lado A gente vê Que tem pessoas Que precisam Entendeu? Do nosso apoio Precisa do Do nosso Canal O canal tem ajudado Muitas pessoas Então Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Por Deus sustentar Nas minhas mãos Não me deixar desistir E segundo Os seguidores Sempre ligam pra mim Dizendo Não desiste não Tem muitas pessoas Precisando de você Não desista Eu só lhe digo Não desista Peça fé Muita fé a Deus Peça muitas bênçãos A Deus Pra Deus Continuar E abençoando Pra você fazer As mesmas coisas Que você fez Comigo E continua fazendo Com todo mundo Amém Que você é uma pessoa Feliz Uma pessoa de Deus Uma pessoa abençoada Por Jesus Amém Então Só tenho a agradecer Dona Terezinha Deus abençoe Não Espera aí Calma Calma aí Olha Eu não tinha nada Uma coisa Que a minha vontade Era de dar um presente A ele Por o que ele fez A boa vontade Que ele fez Que a gente abençoou ele O que ele fez por a gente Aqui Mas aí Então Infelizmente Eu não posso Então Olha isso aqui Que ele fez Tomar aqui um café Uma resposta Obrigado Obrigado De nada Meu filho Abençoe E alegria Abençoe você também É Muito obrigada Muito obrigada Coração Eu agradeço todo o coração A senhora Agradeço Peço desculpas Peço desculpas Se machuquei vocês Em alguma coisa Não Você só fez Só fez a coisa melhor Do mundo Na vida da gente É Muitos casos A gente vê aí De histórias Em canais Que começam Uma história Feliz E no final Os personagens Ficam tristes Com o dono do canal Mas eu quero agradecer A vocês aqui Eu por ter nos acolhido Ter nos abraçado E juntos Estamos aí De posse De vida Nós não tivemos Nada de ruim Só felicidade Por você Só felicidade De começo até o final Amém Muito obrigado E não desiste Da sua caminhada Amém Deus abençoe E até uma próxima oportunidade Gente E se vocês Se vocês quiserem Continuar Tá certo Ajudando a dona Tereza E seu gizaneto Ela é de cirurgia Tá certo Depois da cirurgia Dele vai ser a minha Confiando em Jesus Amém Eu quero fazer Essa cirurgia Então se vocês Quiserem continuar ajudando Nós estamos aqui Disponíveis Tá certo A vir Trazer aqui O que vocês realmente Quiserem abençoar A vida de seu gizaneto Dona Terezinha Um forte abraço E até uma próxima oportunidade Se assim o Criador Nos permitir Nos permitir Obrigada Tchau Obrigada